A superprodução brasileira Nada a Perder 2 foi a mais vista nos cinemas neste fim de semana. O filme estreou no dia 15 de agosto em mais de 800 salas de cinemas do país. Eu já disse mais uma vez que nunca seríamos na minha idade. A segunda parte da história do Bispo Edir Macedo nas telonas atraiu milhares de espectadores. Deus é comigo também. Eu penso que Deus é só com o Senhor. Shopping lotado em Florianópolis, Santa Catarina. Ir ao cinema foi o programa de muitas famílias. Em Goiânia, a procura pelo filme aumentou no sábado. E teve gente que voltou ao cinema no domingo. Segunda vez, não perco por nada. No Rio, muita gente aguardava na fila para acompanhar a superprodução que tem o ator Petrônio Gontígio no papel do Bispo Macedo. Depois da sessão, há certeza de que valeu a pena. O um foi bom, mas o dois arrebentou. Muita gente também se impressionou com a atriz Day Mesquita, que interpreta Esther, a mulher de Edir Macedo. Se fosse uma outra mulher no lugar dela, será que ela teria suportado junto com o seu marido? Em São Paulo, sessões lotadas em vários shoppings. O filme foi o mais visto no fim de semana, entre sexta-feira e domingo, de acordo com a Comscore Movies, empresa que mede a venda de ingressos no Brasil. Nada a Perder 2 superou um clássico da Disney, a refilmagem de O Rei Leão, que ficou em segundo lugar. O filme do renomado diretor Quentin Tarantino, era uma vez em Hollywood, também ficou para trás na preferência do público. Para quem viu Nada a Perder 2, a mensagem que o filme passa é o motivo de tanto sucesso. Mesmo diante das dificuldades, dos problemas, das acusações, a gente tem que se manter firme na fé. Então isso daí é uma grande lição, foi uma grande lição para mim. Se no fim de semana Nada a Perder 2 foi o filme que mais trouxe gente para os cinemas, nesta semana parece que não vai ser diferente. As sessões continuam lotadas em várias salas, como neste shopping na Zona Leste de São Paulo. O ator é muito bom, o que faz o papel do Macedo. Eu estava de parabéns, viu? Estou sendo massacrado. É um processo novo a cada dia. Então anote aí, Nada a Perder 2, está em cartaz nos principais cinemas do país.